Abertura Sou a Leonora Santos, tenho 39 anos. Trabalho no Hospital Beatriz Anjos, uma parceria público-privada. O meu salário base é de 635 euros. Trabalhei por turnos, sábados e domingos, até a situação que vos irei relatar estar resolvida. O meu filho tem hoje 5 anos. A resolução deste problema demorou 4. Engravidei e fiquei sozinha a partir das 6 semanas de gravidez. Até ao final da gravidez, trabalhei por turnos no Serviço de Medicina do Hospital. O meu filho era ainda bebê quando a minha mãe morreu e fiquei sem qualquer apoio na reta de guarda. Após acabar a licença de maternidade, regressei ao Serviço de Medicina com as duas horas diárias para a amamentação. Como não tinha onde deixar o meu filho, vi-me obrigada a solicitar à administração do hospital o horário flexível para ficar dispensada dos fins de semana enfriados. O hospital não me concedeu o horário flexível, o que me obrigou a levar o meu filho para o meu trabalho aos sábados, domingos e feriados, e sempre que estava escalada. Pedi apoio ao meu sindicato e fiz o pedido à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, o SIT, que me deu um parecer positivo. Mas o hospital não cumpriu a decisão da SIT. Acionei as vias judiciais com o apoio do sindicato e o tribunal deu-me razão, mas mais uma vez o hospital não cumpriu e recorreu da decisão do tribunal. Só depois de uma segunda sentença em meu favor, é que a administração me concedeu o horário flexível, sem fins de semana enfriados, transferindo-me de serviço. Fui para a rouparia do hospital, onde permaneço até hoje. Este processo só foi resolvido por estar sindicalizada. Fui para a rouparia do hospital, onde permaneço até hoje.